Eu que vim gravar um negocinho, deitada na cama, e agora eu não quero mais sair. Estaremos aqui até o resto do dia. Vou até pedir pra não descer meu computador. Gente, esse conteúdo aqui vou ficar devendo, pois assim, zero engraçada. Não sou uma pessoa engraçada, assim. Se alguém me acha engraçada, é porque é o meu jeito naturalmente, sabe? Mas não tem o timing do humor, sabe? Aquela coisa de tipo, vou fazer uma piada aqui boa. Não tenho. Por compensação, gente, este é o meu conteúdo favorito de fazer na vida. Eu amo também. Eu amo assistir e eu amo ter ideias também. Eu amo fazer, eu amo produzir. Ah, eu amo esse tipo de conteúdo, gente. Esse aqui eu vou fazer sim. Deixei essa caixinha pro final, gente, porque eu tive o drama da marcenaria nesta residência. Eu até parei de gravar os vlogs de tão nervosa que eu fiquei, gente. De tão nervosa que eu fiquei, assim. Eles começaram, quando eu comecei a marcenaria, eles começaram a vir, tipo, vim uma vez por semana. Então, parei de gravar o vlog também por causa disso, né? Não tinha muitas diferenças. Só que, gente, foi dando tanto problema, mas tanto problema, mas... TANTO PROBLEMA! Que, juro, era estresse atrás de estresse. Assim, agora já deu certo, graças a Deus, né? Mas, assim, olha que nervosa. Ai, tem umas marcenarias que eu amo, amo! Que são as Lumberjills. Elas não pegaram o meu projeto aqui de cima porque a Let's tá grávida. Mas, quando eu for fazer... Quando eu juntar dinheiro de novo e for fazer o closet aqui, eu vou fazer com elas. Porque elas são maravilhosas. Elas que fizeram o meu espelho, que fica de pé ali no quarto, que vocês sempre perguntam. Elas fazem... Assim, eu nunca fiz um projeto grande com elas, mas o que elas fizeram pra mim, eu amo tudo. Tudo, tudo. Só que elas não puderam pegar o meu projeto. Voltei pra roupa, gente. Voltei pra roupa porque se eu ficar de pijama, não trabalho nunca mais. É isso. Gente, deixa eu fazer uma retratação aqui, que não sei se ficou claro, né? Mas, o pessoal da obra foi ótimo, incrível. O cara que fez nossos pisos do banheiro, impecável, impecável. O eletricista, impecável. O pessoal da Dutra foi, assim, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Se a obra foi rápida, limpa, foi maravilhoso. Parte de obra. O cara do gesso, do pintor, todo mundo que fez obra, foi, assim, maravilhoso. Recomendo, inclusive, a minha irmã vai fazer obra, recomendei pra ela também. Então, assim, eu tive probleminhas com a marcenaria mesmo. Mas o importante é que no final deu tudo certo, né, gente? Com o truquinho aqui, truquei ali, refez uma coisa aqui, refez outra coisa ali. No final deu tudo certo. Estou aqui me preparando pra gravar o vlog, porque como a gente já tá usando tudo aqui em cima, já tá bagunçado. A gente tem um dom, gente. É um dom de bagunçar as coisas, que eu não sei o que acontece com a gente. Cenário lindo. Aí você vira pro lado, pã! Olha isso. Esse tipo de baguncinha, gente. Bom dia, gente linda! Uma ajuda com nomes aqui, pessoas das modas. Eu usei isso aqui, ó, que ele é tipo um cachecol, só que ele tem mangas pra ficar presa. E eu não sei o nome dessa peça, mas fica tipo um cachecol no corpo, assim, porque você põe a manga, aí ele meio que cai assim, ó. Só que eu não sei o nome disso aqui, quando é um cachecol com mangas. Eu vou chamar de cachecol com mangas, eu acho. Eu vou chamar de cachecol com mangas. Eu vou chamar de cachecol com mangas. Ah, gente, hoje rolou a última experiência do Líder com Downy. E além do perfume que fica, também fica a saudade, né, gente? Eu me diverti muito fazendo os lookinhos, sabe? Pensando nos looks que eu usaria no BBB, todos, óbvio, com aquele perfume maravilhoso de Downy. Então, gente, fica aqui as saudades, não é mesmo? Mas, quem quiser levar o perfume Downy pra casa com descontos, temos um link aqui, olha só. Essa última oportunidade não vai passar em vão, gente. Que a experiência do Líder acabou lá na casa, mas na nossa casa, ela pode ficar pra sempre. Me conta qual foi o desafio de Downy que ficou na sua memória. E na sua memória olfativa também, qual é o seu Downy favorito? Eu que sou geminiana, obviamente não consigo escolher. Então, fiz mais um Reels de lookinhos inspirados em Downy. Me conta lá qual é o seu favorito e se você gostou dos lookinhos. Bom dia, gente linda! Fiquei meio estraçalhada ontem no dentista, gente, mas já passou. Dessa vez foi rápido, fiquei muito feliz. Aliviada, obrigada. Gente, aqui em São Caetano City já tá fazendo um frio. Eu tô assim, feliz que eu tenho várias roupinhas novas de inverno pra usar. E quero usá-las, não é mesmo? Mas hoje eu vou mostrar uma coisa que tá comigo faz muito tempo. E como tava muito calor, não tinha nem contato de provar, no caso. E provei agora, vou mostrar pra vocês. Olha essa meia calça do Desapegos da Mari Lima. Gente, tudo pra mim. A meia calça já vem com shortinho. Mari me mandou, aquela me mandou é tamanho 46, 48. Quando eu vi a etiqueta, eu falei, não vai nem entrar, né? Cara, não só entrou, como eu acho que é a meia calça mais certinha que eu tenho, tá vendo? Ela é mais curta também, né? Porque é tamanho menor. Mas, olha isso, gente. Fica certinha. Dá pra eu subir bastante. Então, ela tá pra cima do meu umbigo, tá vendo? O shortinho não é tão opaco assim. Acho que não daria pra usar, por exemplo, como eu tô usando. Mas, ele é ótimo pra quem quer usar com vestido. E aí, tipo, não quer usar alguma coisa por cima e também não quer que apareça calcinha, sabe? Nossa, eu achei assim, olha, de uma qualidade... Ela é de um material diferente, ó. Tá vendo? Ela é uma fio 20, sei lá, que ela é bem... Tem uma transparência bem alta. Mas, olha isso, tá vendo? Você puxa, ela não faz nem menção de desfiar, tá vendo? Um material realmente muito bom, gente. Eu achei, assim, lindíssima. Sério, eu tô encantada. Encantada, Mari. Arrasou, amiga.